Eu conheço muita gente sensei Meu brother foi o meu sensei Mas eu tentei, eu fracassei, eu errei E hoje todos querem ouvir, sentem vez do bem A flor que eu colhi, vinha com os ramos, amei A minha vida passa em torno de um receio Putos, hoje em dia já nem sabem o que é o recreio Passa ouvido no tele, foda-se, o tempo inteiro O processo não toca alimentar Deixo isso que é de gi, deixo que o bazar Só o tempo ajuda a curar e acerar É um processo lento, tens que esperar Mas a vida é assim, ainda não sabes de nada Cresce mais uma beca, começas a ver a estrada Eu tive há muita chapada Hoje em dia só avisa a minha cara mudada Hoje passas sem dizer nada Amanhã passas para o outro lado da estrada E eu na minha com um sorriso na cara Enquanto os teus problemas tu não encaras Devagarinho te sigo as marcas Tipo um detetive à procura de falhas Vê lá onde pisas, vê lá se não encalhas Constrói as tuas pistas e faz as tuas malhas Já todos aí na zona conhecem-me desde pequenino Não cresci em nenhum bercedor, eu cresci sozinho Apenas quando as paus trazíamos um whisky baratinho A vida era assim, ninguém se queixava do seu ninho Mas palavras são baratas e atitudes são raras Vê lá onde paras, no sítio errado acontecem coisas inesperadas Porque a vida dá-nos muitas facadas Para ver como te comportas nessas etapas Eu conheço muita gente, sim, sei Meu brother foi o meu sensei Mas eu tentei, eu fracassei, eu errei Hoje todos que não vi, sentem vez do bem A flow que eu colhi vinha com os ramos, amei A minha vida passa em torno de um receio Puts, hoje em dia já nem sabem o que é o recreio Passa o vidro no tele, foda-se, o tempo inteiro Passa o vidro no tele, foda-se, o tempo inteiro